Muita gente e trânsito tumultuado na porta de universidades em Goiânia. Domingão chuvoso, mas hoje é dia da segunda fase do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E muita gente acordou cedo, pra quê? Pra não participar aí do show dos atrasados e fazer bonito. Pouco mais de 11 horas e olha só a turma aqui, ó. Já tô ligada que você não quer virar meme. Com certeza. Pois é, acordou que horas? Acordei bem cedo. Já imaginou você chegar aqui na porta, portão fechado? Nossa, choro, morro. E aí, você sabe pelo menos quais são as disciplinas que serão aplicadas hoje nas provas? Sim, vai ser Química, Física, Biologia e Matemática. É isso aí, tá preparado? Preparadíssimo. Mesmo você não vai virar? Nunca. E aqui ao lado também tem mais essa turma acordou cedo? Demais. Você vai fazer prova também? Vou. Mas você trouxe o que aí na sacolinha? BIS. BIS, pra passar, pra ficar de boa. Ficar tranquila, né? Gostou da primeira fase? A primeira fase eu fui bem, eu gostei bastante. E hoje tem Matemática? É, hoje Matemática não é meu forte. Pela primeira vez o Enem aconteceu em dois finais de semana. Em Goiás, alunos de 55 cidades participaram do exame. A prova desse domingo foi de Ciências da Natureza e Matemática. O gabarito com o resultado sai no dia 16 de novembro. No último dia 5, aconteceu a primeira etapa e 30% dos candidatos não compareceram ao exame. O que mais surpreendeu na primeira fase do Enem foi o tema da redação, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. E de um ponto para o outro, na cidade, a chuva desapareceu e o sol voltou a reinar. E a turma aqui está animada. E a torcida aqui para as universidades já começaram. E olha só, aqui está oferecendo até oração. Tem gente que só com oração mesmo, né? Isso, só com oração mesmo. Eita, nós. E olha só, você vale mais que uma aprovação. Tem gente que fica doida, tem que passar de todo jeito, senão fica doida. Nossa, fica. E eles ficam ansiosos, eles querem muita oração, eles ficam muito felizes. E aqui na porta da Unip, aqui na BR-153, o que tem de barraquinha na porta? Vendendo caneta, água, lanche e tudo mais. Até picolé, está vendendo aqui na porta, né? E aí, o povo está comprando picolé? Até o presente momento está começando a esquentar, eu cheguei aqui cedo e o sol começou a vir aqui agora, né? O sol começou com tudo? É, começou com tudo e estamos firmando até o final. Se alguém esqueceu a caneta, você resolve o problema? Sim, ia só pegar com a gente. É, é isso aí. E olha só, trouxe a caneta? Trouxe. Quantas? Duas. Uma para não falhar? A outra funciona. Como é que está a sua expectativa para a prova? A expectativa está muito boa, né? É o primeiro Enem? Primeiro. Expectativa para conseguir uma bolsa onde? Isso, vamos ver na Federal, né? Na porta da Universo, alunos corriam contra o tempo para chegar antes do portão fechar. Essa estudante, descalça, corre desesperadamente e consegue entrar, faltando apenas um minuto. Uma hora da tarde em ponto, o portão é fechado. Lá vem mais uma. A Lohane bem que tentou, mas chegou um minuto depois e não conseguiu entrar. Eu estava lanchando, cara. Você não olhou o relógio? Não. Tchau, tchau.